Salve, salve, galera. Boa tarde aí. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos aqui para o pré-jogo aqui entre São Paulo e Atlético Mineiro, que é amanhã no Morumbi, né? Vamos ver no que vai dar. O gol São Paulo não vai ter o Daniel Alves suspenso. O Wolfram ainda machucado. Até quando esses médicos vão estar fazendo isso? Eu já falei que tem que fazer, né? Eu já cansei de falar sobre isso. Que esses médicos não servem para estar no São Paulo, né? Infelizmente, é isso. Uma situação dessa. E agora o Atlético Mineiro joga bem, né? Já tem duas vitórias. E o técnico no fim fala do jeito que o São Paulo vai jogar. Pode ser que saiba. Vamos ver no que vai acontecer. Eu não acredito que o Atlético Mineiro ganhe, mas vão estar preparados para tudo, né? Felizmente, vão estar preparados para tudo. Essa é a grande realidade. O Fernando Diniz não pode sacar o Hudson, né? Nada de Hudson. Melhor sacar o Juscelino, né? Porque o Hudson não faz nada. Infelizmente, o Jardinho tem que ir. Manda para o outro time. Ele tem que ir para o outro time. Já está na hora. O fim de ano, ó. Faz o Clamina, como eu já falei. Né? Infelizmente, é assim. E... O Fernando Diniz não pode colocar três um antes. Porque se for aquele joguinho contra, jogou com o Havaí, aí não vai. Não vai. Porque a Próxica Mineiro agora tem força. A Próxica Mineiro sabe como jogar. Mesmo jogando fora de casa. Mesmo o São Paulo tem que tomar cuidado com isso, né? O Fernando Diniz tem que ver o que vai fazer ali para tentar mandar... Para tentar ver o que o time vai fazer. Uma boa jogada. Tomara que o jogo seja controlado, né? E equilibrando, né? Vamos ver o que vai dar aí. E vamos... Torcer para que o São Paulo continua... Consiga a vitória aí. Né? Para tentar... É... Se manter em quarto ali na... Libertadores. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, né? Porque... O Jantinho que está jogando... Né? É... É... O Jantinho... O São Paulo tem que jogar bem. Tem que jogar bem. Tem que jogar bem. Tem que jogar bem. Né? O último jogo... O que jogou bem mesmo foi... No clássico. Contra o Cruzeiro não joga nada. Contra o São Paulo... Contra o Havaí... O que jogou mais... Depois... É... Caiu de rendimento. Né? Aí não pode. O São Paulo precisa... É da vitória para se meter em quarto lugar. Então... O Diniz. O Fernando Diniz. Não escala três volantes. É isso que eu espero. E vamos ver... O que que... O que que vai dar lá, né? Porque... O jogo... Tem que ser equilibrado. Pelo menos isso. O jogo emocionante. Né? E é isso que a torcida quer. Que o São Paulo faça gol. E... Ganhe. Volte... A ganhar... Várias... Consecutivas. É isso que a pessoa quer. É isso que a torcida quer. Né? E é isso galera. Esse foi... O vídeo aí. Pra jogo São Paulo... E a Plástico Mineiro. Vamos ver... Se o São Paulo vai conseguir a vitória, né? Né? Porque... Ai... Só mais uma coisa. O São Paulo... O... O São Paulo tem que... Contratar, né? Contratar... O Thiago Juppi. Né? Tá emprestado. Até quando? Ele tem... Se ele não tiver ano que vem... Como vai ser? Como vai ser? Mas... E... Felizmente... Felizmente... Essa... Indecisão. Tem que ser indecisão... São Paulo... O VUPE... São Paulo contratar o VUPE. O... 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 O seu diretor ali... O Rai... Tem que fazer isso. Né? Felizmente... Felizmente... É... Porque... Os... O goleiro que passou... São Paulo... Não foi nada mais. Nada bem. O... Denis... Cidão... Plutão... 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 Felizmente... O... Pelo menos... O VUPE... O Thiago Juppi sabe... O VUPE... Defender bem. Sabe... Controlar... Né? O jogo sabe... Salvar... Na hora que precisa. O VUPE... O VUPE... O VUPE... Se não... Não vai ter... Outro goleiro... Além dele. Né? Vai ser difícil... Encontrar outro goleiro... Igual a ele. E é isso aí galera. Esse foi mais um vídeo aí. Se o São Paulo ganhar... Né? Eu volto aí... Fazer... Outro vídeo. Tá bom galera? Valeu. Até mais. Fui. Tchau.